Conta pra mim, você é viciado em videogame? Você joga compulsivamente? Você não consegue parar de jogar? Você tá muito, mas muito viciado em um jogo? Você tá deixando de fazer as coisas do dia a dia? Trabalhar, estudar, interagir com outras pessoas pra ficar ali viciado jogando? Conta pra mim, você aí que tá me assistindo, você quer aprender como superar o vício? Você quer superar o vício? Quer viver melhor? Quer aprender como não parar de jogar videogame, mas diminuir o uso e superar o vício do videogame? Controlar o vício? Se a resposta for sim, se você quiser saber tudo, saber como aprender, faz o seguinte, assista esse vídeo até o final Eu sou psicólogo Leonardo Teixeira e eu vou te ajudar muito, assiste esse vídeo até o final E se por acaso você é novo por aqui, se por acaso você caiu de paraquedas aqui no canal Já vem aqui, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos E é óbvio, seja membro aqui do canal para receber conteúdos exclusivos Ativa o sininho aí, hein? E a primeira coisa que eu quero dizer pra você aí que tá me assistindo é que eu não sou contra jogar videogame Eu também jogo videogame e eu gosto de jogar videogame Agora o grande problema é quando a pessoa tá viciada E como assim tá viciada? É quando a pessoa tá deixando de fazer as coisas da vida dela Tem pessoas que deixam de trabalhar, tem pessoas que começam a faltar no trabalho para jogar videogame Tem pessoas que deixam de interagir, de fazer amizades, de sair Tem pessoas que deixam de ver a família Tem pessoas que deixam de cumprir com as obrigações do dia a dia Tem pai, mãe de família e até mesmo muitos adolescentes e crianças viciados no videogame Esse é o grande problema Mas afinal, como superar o vício em videogame? A primeira dica que eu vou dar aqui pra você é Você aí que tá me assistindo, você precisa admitir que você tá viciado E você precisa admitir que você precisa de ajuda Não adianta os outros falarem pra você Não adianta teu pai, tua mãe, tua esposa, teu marido, teus amigos falarem pra você Que você tá viciado e que você precisa de ajuda se você não admitir Então você que tá assistindo, o primeiro passo é teu, você tem que admitir Beleza? Admita que você tá viciado e admita que você precisa de ajuda A segunda dica que eu vou dar pra você é uma dica muito importante É Defina horários pra você jogar videogame O grande problema quando uma pessoa começa a jogar compulsivamente É que ela não sabe a hora de parar Isso mesmo Então se você vai jogar, se você não consegue deixar o videogame de lado Ou o computador, deixar os jogos de lado É... Faz o seguinte, defina limite Fala lá, hoje eu só vou jogar até as 22h30 Ou até as 23h Por que que eu tô falando isso? Porque se você não colocar limite É óbvio que isso tem que ser intrínseco, tem que ser de você E se você for pai ou mãe Coloque limites no teu filho Ou seja, coloque um limite e não fique jogando Senão o grande problema é que a pessoa começa a jogar até as 23h Daí ela não consegue parar Joga até 3h da manhã Joga até 2h da manhã E vira a noite E vai trabalhar virado no outro dia Ou começa a faltar no trabalho Ou perde o rendimento de trabalhar Não trabalha bem Ou se for estudar já não consegue estudar Porque virou a noite jogando Então defina horários Isso é muito importante E é a segunda dica que eu dou pra você A terceira dica é uma dica muito importante também E difícil Procure tirar o videogame do teu quarto Se você aí tem um filho que tem videogame no quarto Tira o videogame do quarto e está ali em outro lugar Ou se você que tá me assistindo a maior de idade Você tem videogame no quarto Ou computador no quarto Onde você joga no quarto Tira do teu quarto Por que que eu tô falando isso? Porque é muito bom E é muito confortável Ter um videogame, um computador gamer no quarto Então se você tiver isso no quarto Vai ser muito mais fácil o acesso E com certeza Vai ser muito mais difícil Pra que você consiga colocar limites no tempo de jogo Então pare com isso De ter videogame no lado da tua cama ali Porque senão você vai virar a noite mesmo Vai ser muito mais difícil Coloque o videogame na sala Enfim, em outro cômodo Onde fique mais difícil Onde passe pessoas Por mais que isso seja Você perca a qualidade do jogo Que você tá jogando Você vai estar lutando contra o teu vício Porque se tiver ali em fácil acesso Toda hora No lado da tua cama Você vai virar a noite E vai ficar jogando Então dificulte o teu acesso No videogame Toda hora que ficar fácil pra você Ir pro videogame Toda hora que tiver o videogame Ou computador Ou jogos Muito livre pra você A hora que se quiser Vai ser difícil você controlar teu vício Então dificulte o vício E o acesso Beleza? E coloque horário Jogue menos E tire o videogame Ou computador gamer Ou celular Seja qual aparelho eletrônico for Tire do teu quarto Beleza? E a quarta dica É uma dica que talvez você estranhe Mas é uma dica muito importante Lembra que eu comecei esse vídeo falando Que você precisa admitir Que você precisa de ajuda Que você precisa Admitir pra você mesmo E admitir pros outros Que você precisa de ajuda Agora você vai entender Por que eu falei isso É muito importante Que você tenha alguns pilares No teu tratamento O que seriam esses pilares? Seriam uma ou duas pessoas Da tua extrema confiança Que você possa desabafar Que você possa falar E que elas possam te falar Quando você tiver errado Através disso Eu gostaria de pedir pra você Que tá me assistindo Pra que você peça Pra um amigo teu Ou pra tua esposa Ou pra alguém Da tua extrema confiança Que convive com você Pra que ele sinalize Pra você Quando você tá excedendo No visto do videogame Vou dar um exemplo Quando você tá muito tempo jogando Às vezes a pessoa fica lá Internada e não vê o tempo passar Fica lá viciado Igual um zumbi Eu já joguei muito videogame Eu sei como é isso Não cheguei a ficar viciado Viciado assim Mas convivi com muita pessoa Viciada no videogame E às vezes a pessoa Não vê o tempo passar Então Peço pra uma pessoa Da tua extrema confiança Uma pessoa que você goste muito Pra ela te chamar atenção Quando você estiver fazendo isso Isso é muito importante E se ela te chamar atenção Não vai ficar bicudo Não vai ficar brabinho É pro teu bem E é pra você melhorar Não vai fazer bico E ficar brabo Porque a pessoa te falou Cara, fica esperto Tá jogando demais É pro teu bem Beleza? Outra dica muito importante é Ocupe tua cabeça Com outros hábitos Se você tiver Com a cabeça vazia Se você tiver Meio à toa Você vai procurar O videogame Então comece A fazer outras atividades Comece a praticar Algum esporte Comece a andar de bicicleta Ou comece A jogar futebol Sei lá Ou comece A ler algum livro Que ocupe tua cabeça Sei lá Alguma coisa Que ocupe tua cabeça Porque se você ficar à toa Vai ser muito difícil Ler um livro Vai te ajudar muito Ou pratique alguma atividade física Que você saia de casa E preferência que você saia de casa Assim E fique longe um pouco do videogame Isso vai te ajudar bastante Isso vai ocupar tua cabeça E vai fazer com que você esqueça um pouco O videogame Que você se distrai Principalmente se for uma atividade física aeróbica Como correr Como jogar bola Como jogar bola Como andar de bicicleta Isso vai te ajudar bastante Beleza Faça isso Outra dica muito importante é Use o jogo Use o videogame Como uma forma de recompensa Como assim Leonardo Usar o jogo e o videogame Como uma forma de recompensa Nisso você vai ter que ser Vai ter que ter um autoconhecimento muito grande Você aí vai ter que se cobrar Como assim? Pense você mesmo E organize isso na tua cabeça Pense não Eu só posso jogar Depois que eu fazer aquela atividade Que eu tenho que fazer Ou só depois que eu lavo a louça Ou só depois que eu começar Ou só depois que eu fizer um trabalho Da faculdade Ou da escola Enfim Use isso O videogame Como forma de recompensa Depois que você fazer essa atividade Você fala Agora eu posso Agora eu posso jogar Posso me divertir Posso dar risada De novo eu vou falar É bom jogar Não sou contra jogar Mas não jogue nem mais Não fique viciado Então use essa forma de recompensa Vou dar um exemplo Hoje é tal dia Eu só posso jogar amanhã Se amanhã Depois que eu lavar a louça Ou que eu fazer alguma atividade Ou trabalho Que eu preciso fazer Enfim Use o jogo como recompensa Essa é uma dica muito importante Como todas as dicas Que eu dei aqui até agora Beleza? Mas coloque em prática Não adianta você ouvir Pelo um ouvido aqui E soltar pelo outro E a última dica Que eu vou dar pra você E a dica mais importante De todas é Faça um tratamento Procure um profissional Procure um psicólogo Faça terapia Faça psicoterapia Por quê? No tratamento Você vai entender O teu comportamento Você vai entender As suas emoções E você vai entender O teu vício Você vai entender O que está acontecendo Com você E logo o profissional Vai te orientar E vai te ajudar O profissional Vai te dar o apoio Pra te ajudar A superar esse vício É muito importante Você procurar tratamento Porque existe muitas chances De você não conseguir sozinho Então procure tratamento Beleza? E se por acaso Você aí que está me assistindo Você não tem um psicólogo Você não sabe onde procurar um psicólogo Você não sabe onde pedir ajuda Eu mesmo posso te ajudar Eu mesmo posso ser o teu psicólogo Isso mesmo que eu estou falando pra você E como isso funciona Faz o seguinte Vai lá no meu Instagram Leonardo F. Teixeira Facine me achar O link está aqui na descrição Desse vídeo Leonardo F. Teixeira Me segue lá no Instagram Que tem muito conteúdo legal De psicologia E me manda um direct lá Me manda uma mensagem Fala que você assistiu O meu vídeo lá E pede ajuda Que eu mesmo Vou te responder lá E através disso Lá nós podemos conversar E marcar uma consulta online Com você Independente de que lugar Do Brasil Do mundo que você esteja Eu posso te atender Posso fazer uma consulta online Beleza? Me chama lá Que vai ser um prazer te ajudar Tá bom? Espero muito que você tenha gostado Desse vídeo Comenta pra mim aqui embaixo Você é viciado em videogame? Você é pai É mãe de algum filho Que está viciado em videogame? Qual é a tua história Com o videogame? Comenta pra mim aqui embaixo Quantas horas você passa jogando? Comenta pra mim aqui embaixo Quantas horas? Qual foi o máximo tempo Que você passou jogando videogame? Enfim Qualquer game Seja em computador Em mobile Seja lá o que for Comenta pra mim aqui embaixo Tá? Conta pra mim também Se você já fez algum tratamento Como você fez pra superar o vício Beleza? Conta aqui Espero muito que você tenha gostado Desse vídeo Não se esquece De se inscrever no canal E ativa o sininho Para não perder os próximos vídeos E é óbvio Seja membro aqui Pra ajudar a apoiar o canal E pra ajudar esse canal a crescer Beleza? E para receber conteúdos exclusivos Um grande abraço Tamo junto E até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau